Olha, nós falamos ontem na nossa programação do caso de quatro jovens que foram encontrados mortos dentro de uma BMW na rodoviária da cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Todos eram daqui de Minas Gerais que da nossa região, gente. A Prefeitura da cidade decretou luto. A Ana Paula volta comigo aqui ao vivo e vai trazer pra gente mais informações, porque a Prefeitura, inclusive, as autoridades estão se mobilizando aí pra trazer esses corpos aqui pra nossa região. Não é, Ana Paula? Que informação você tem atualizada desse caso intrigante que tá deixando a gente pensando como é que esses jovens morreram, o que é que aconteceu? Parece que houve acionamento do SAMU e aí parece que eles estavam desacordados. A gente tá buscando entender ainda essa história, mas claro que as autoridades vão nos ajudar no decorrer das horas ou dos dias pra esclarecer melhor depois de uma perícia. Ô Ana Paula, e aí, como é que tá essa situação dos corpos dessas vítimas, né? Dessas pessoas que morreram lá naquela cidade? Olha, Júnior, de acordo com a Prefeitura, a assessoria de comunicação da Prefeitura, lá da cidade de Paracatu, que é a cidade onde os jovens são naturais, onde os jovens moravam antes de se mudar pra Santa Catarina, a nota, então, diz que eles estão, sim, a Prefeitura está, sim, disponibilizando um veículo pra fazer o transporte dos corpos desses jovens. O velório acontecerá de forma coletiva em um ginásio lá da cidade, ginásio Jockey Club. Os corpos deverão chegar na madrugada de amanhã. Em nota, vou ler aqui na íntegra a nota que a Prefeitura de Paracatu enviou pra nossa produção, olha só, considerando o falecimento dos jovens paracatuenses, Gustavo Pereira Silveira Elias, Tiago de Lima Ribeiro, Nicolas Oliveira Kowalewski e Carla Aparecida dos Santos, e considerando o consternamento geral da comunidade de Paracatu, o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge, fica decretado luto oficial por um dia em todo o território de Paracatu, Minas Gerais, em sinal de profundo pesar pelo falecimento dos quatro jovens. E as bandeiras nos órgãos municipais deverão ficar hasteadas meio mastro. Então, essa foi uma nota enviada pela Prefeitura de Paracatu, e como eu disse, eles também disponibilizaram tanto o ginásio municipal lá da cidade, quanto o veículo pra buscar, então, os corpos desses quatro jovens, que tem 24, 19, 16 e 21 anos. Três jovens e um adolescente, né? O Nicolas tinha apenas 16 anos de idade. Agora, esse caso realmente ainda é muito intrigante, os órgãos ainda estão investigando, né, esse caso, a polícia investiga esse caso, mas pra gente relembrar o que aconteceu, esses quatro jovens estavam dentro de um carro de luxo na rodoviária de Balneário Cambuiriú. Eles estavam ali aguardando a namorada de um deles, que chegaria pra passar o Réveillon com eles, né, passar a virada aí de Ano Novo, que infelizmente foi muito triste pra essas famílias, né. E essa jovem disse que quando chegou, todos eles estavam passando mal, estavam com náuseas, e resolveram ficar ali pra esperar passar, né, esse mal-estar. Só que isso não aconteceu. O corpo de bombeiros foi acionado por volta de sete e meia da manhã. Eles foram, então, até lá, o SAMU foi acionado, né, equipes aí de saúde foram acionadas, e no momento que eles chegaram já foi necessário fazer ali reanimações, foi por cerca de 40 minutos, mas o que foi constatado é que esses jovens morreram por parada cardiorrespiratória. E aí é claro que a partir desse momento começou-se ali, né, uma investigação pra entender de fato o que foi que aconteceu. isso ainda é um mistério, mas o delegado Bruno Eifori, Eifori, perdão, o delegado Bruno Eifori, que está à frente a essa investigação, diz que não descarta a possibilidade deles terem morrido intoxicados. Isso porque foi constatada uma perfuração nesse carro que estaria jogando monóxido de carbono pro interior do veículo, né. Os quatro estavam ali fechados, a gente está falando aí de algo que não tem cheiro, né, então pode sim ter acontecido isso. Eles ficaram respirando ali aquele ar por muito tempo, então teriam morrido intoxicados. É claro que isso tudo ainda vai ser investigado, já está sendo investigado, e a gente vai acompanhar tanto esse processo aí investigativo, quanto também as famílias, né, que vão despedir aí desses quatro jovens que morreram de forma tão triste em uma data também tão triste, né, Júnior? Exatamente, Ana Paula, mas que tragédia, né? Que tragédia. Vocês viram aí a Ana Paula trazendo a informação, o monóxido de carbono, que são os gases do motor, né, que sai lá pelo escapamento do carro. Agora é um veículo, apesar de luxo, um veículo parece que é novo, né? Agora que problema mecânico foi esse? Eu vou contar pra você, é triste demais e a gente fica pensando como é que quatro jovens morrem dentro de um carro, o que teria acontecido? Tô tentando entender junto com você que tá me assistindo, eu também tô louco com essa história. Teriam chegado lá pra esperar a namorada de um deles, o carro ligado, vocês estão vendo aí que é um carro bonito, né, um carro de luxo, e ficaram dentro desse veículo por um bom tempo. O que é que os especialistas dizem? É possível uma pessoa morrer dentro de um carro, nas circunstâncias pela preliminar da investigação, se esse gás de fato vazou pra dentro do veículo? Sim, os especialistas dizem que é possível. Principalmente se, ao chegar lá, eles ficaram dentro do carro um bom tempo, e se estivesse com sono. Sabe quando você para pra esperar alguém na rodoviária, dá aquele sono, você dorme? É aí que tá o risco pior, porque quando você tá acordado, você ainda consegue perceber, né, começa a ficar sonolento, você sai do carro, você percebe um certo desconforto, é o que os especialistas estão dizendo. Então, possivelmente, se eles dormiram no carro, e o veículo ligado, e esse gás vazando, sem eles perceberem, sim, é possível isso ter acontecido, e é o que a investigação tá indicando já nesse primeiro momento. Mas, claro, uma perícia vai apontar ao certo a causa da morte desses quatro jovens, mas que tristeza. Cadê a foto deles? Quatro jovens lindos, né? Lindos, jovens aqui da cidade, aqui de Paracatu, praticamente nossa região aqui. Gustavo, Nicolas, Thiago e a Carla. Que tristeza, gente! Que tragédia aqui é essa? Tem coisa que acontece, parece que é pra gente abrir a nossa cabeça, mais para os riscos que a gente tá correndo. Tem coisa que acontece que não tem nem explicação. Só Deus sabe o porquê isso aconteceu. Claro que a investigação vai apontar, mas a gente não consegue conceber, né? Não consegue absorver com certa naturalidade uma tragédia como essa. A gente nem consegue imaginar. Aí os caras falam, um vazamento que ocorreu. Aí o outro conta, não, foi feita uma manutenção recentemente no veículo. E isso tudo vai sendo apurado, mas infelizmente nós estamos diante aí de uma tragédia talvez sem precedentes nessas circunstâncias. A gente já viu o histórico de casas, né? Que a chaminé ali, o casal dorme, já vi vários casos desses. Mas nessa circunstância aqui, envolvendo um carro, quatro jovens saudáveis num veículo e morrerem assim, dessa forma tão trágica, é muito triste, muito triste. e morrer hoje. E aí